E aí galerinha, aqui é o Clay Guita, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Vou te ajudar a tocar violão, então peço aí você se inscrever no canal E também galera, deixa o seu like aí pro YouTube entender que você gosta do meu vídeo E assim tá sempre recomendando aí para vocês, beleza? Hoje a gente vai dar uma analisada galera, no meu ebook Violão Sem Segredo Pra você ter um repertório top aí de violão, beleza? Hoje você vai aprender a fazer, ter aquele repertório top pra tocar com seus amigos E eu vou estar aqui ó galera, eu vou estar aqui com o seu aguinho aqui Pra analisar aqui com vocês todo o conteúdo aí desse ebook Porque além de ser um ebook de cifra galera, tem todas as minhas dicas de como eu estudei corretamente o violão Eu não estudei corretamente né galera, eu tive que estudar uma coisa dali, outra coisa dali Porque eu não tive professor, mas eu juntei tudo, tudo que é de mais fácil Pra você entender de boa mesmo, tá tudo eu passei aqui nesse ebook Beleza galera? Então no começo do ebook, tem algumas coisas importantes que você deve ver né Explicando sobre o ritmo que eu uso na minha vídeo aula Sempre eu falo do ritmo 2, que é esse aqui ó galera Então pra você que comprou o ebook ou ainda vai comprar, tá pensando em comprar galera É bom que você saiba, assista esse vídeo aqui com paciência galera Assiste que eu vou explicar tudo aqui nesse vídeo Então, ritmo 2 é esse Eu passo também o ritmo 1 E eu passo a variação E o ritmo 3 Beleza? Então são esses ritmos que eu uso nesse ebook de cifra Mas Cleio, você disse que tem muito forró, tem muita rocha Sim galera, mas são simplificados pra você tocar nesse ritmo Mas se você souber tocar forró, você pode também estar tocando Eu vou te dar aqui um exemplo galera, eu vou pular aqui as páginas pra ir lá onde tem cifra Ó, músicas novas Aqui ó, a Loura Morena e a Ruiva galera Tá aqui nesse ebook, então ela tá em mi menor aqui ó Então, do jeito que eu passei aqui em ordem simplificada Você pode tocar ela assim ó galera ó Eu só toquei uma nota pra baixo Você pode tocar em variação ó Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar Dançar, dançar Então eu já toquei dois ritmos Você pode tocar no forró também ó Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar Dançar, dançar Entendeu galera? Então você pode usar de qualquer maneira aqui As cifras estão à disposição de vocês E eu vou mostrar aqui na tela aí pra vocês um exemplo de como é que tá a cifra pra vocês galera É, bom, vocês vão ver aí ó O jeito que tá aparecendo aqui na tela É, na cifra da Loura Morena e a Ruiva Tem a letrinha em preto que é a letra da música O vermelho é a cifra E a 1 tá bem jogada onde você vai jogar o acorde E embaixo tem um diagrama E aí embaixo tem um ritmo mais adaptado pra você tocar Mais significado Beleza galera? Então nesse aí tem a variação Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar Dançar, dançar Beleza galera? Então é isso aí É a variação que você pode tá usando pra tocar essa música Simplificada Ok galera? Então tem mais música aqui ó É, não fosse tão tarde ó Hoje eu pensei em você E como era um músculão próximo Nessa música galera Eu até desafiei não entrei no tom né Mas essa música tem esse si menor aqui De pestana Beleza? Vocês viram que é um si menor de pestana Só que aqui Aonde eu passo pra vocês Eu passo um diagrama assim ó Esse si menor aqui ó Então presta atenção ó Hoje eu pensei em você E como era a música próxima Perceberam galera? Que eu usei um si menor simplificado Eu vou procurar aqui uma música que tá em dó galera Pra também mostrar pra vocês O fá que eu uso Deixa eu encontrar aqui uma música Que tá aqui ó É, Intuição de Mari Fernandes Que tá aqui também no ebook E ela é assim ó É, Intuição não falha Essa música é no dedilhado É um dedilhado bem padrão Que eu ensino aqui nas aulas Mas você pode tocar aqui no ritmo que eu coloquei Que é a variação A Intuição não falha É claro que eu não tava errada Ó Esse fá aqui que eu tô fazendo É um fá simplificado Em vez de fazer um fá de pestana Mas você pode fazer um fá de pestana Beleza galera? É só pra quem já tá tocando E você pode tá tocando dedilhado A Intuição não falha É claro que eu não tava errada Beleza galera? Então você pode optar por isso Tocar a cifra Você vai pegar aqui Mas você pode tocar da maneira Que você já consegue tocar Não é padrão você tocar No ritmo que tá aqui Aqui é só pra simplificar pra vocês Agora eu vou pular lá pro final do ebook Galera que tem uma coisa interessante Só que lembrando galera Tem muita cifra aqui galera Tem muita cifra Gustavo Limas do Hong Kong Tarsis do Acordeon Vitor Fernandes Galera É uma infinidade aqui de cifra Que é só no sem pestana Tudo é sem pestana Viu galera? É E aqui tem músicas antigas Galera Tem maciça sensação Barões da pisadinha É Como eu disse também Mário Fernandes Né? Natan Galera Tem muito conteúdo aqui Tem muito conteúdo aqui pra vocês Deixa eu só procurar O Chão de Avião Wesley Safadão Ah Que eu tava querendo falar aqui pra vocês Camarote A música antiga Aqui pra vocês Ó Zé Baqueiro Também Aqui tudo demais Aqui tem Israel Rodolfo Batom de Cereja Música que você pode pegar E montar um repertório top Pra tocar Nos bares Viu galera? Daqui Ó Unha Pintada Tierry Aqui tem muita cifra bacana Ó galera Tem a Madro Batista Galera Eu sei que vocês curtem demais Ó Tem um aqui ó Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passarmos tão triste no amor Que ninguém consegue esquecer Carrega a voz simples, simples De você tocar ritmo e diagrama dos acordes Músicas com três acordes Dois acordes pra você poder tocar Esse é o Celestino da Norte Ó Eu tive um amor Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de salvação Então tem ritmo aqui Se você quiser fazer arranjo Dá pra fazer também galera É ó Muita música de Amado Batista Galera ó Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Se tudo desce acabar Vai viver mundo É aí Aqui ó Tem muita letra Aqui tem muita letra pra vocês galera Princesa Pela primeira vez Eu treme tudo Então eu tenho certeza Que essas músicas vocês conhecem demais né Vou até voltar aqui galera Pra dizer que também tem buscas atualizadas né galera É Deixa eu mostrar aqui uma música Que tá aí na ativa galera ó Ah Tem muito do Zé Vaqueiro Tem muito do Barão da Pisadinha galera Tem música demais É uma sensação Gustavo Lima Zé Vaqueiro Um Metade de Um Abraço Se For Amor O Meu Pedaço de Pecado Galera Tem um repertório top aqui Pra você tocar Que não vai deixar Desejar ir com seus amigos É Vou pular lá pro final Que eu quero falar Pra fechar galera É Ó Forró das Antiga galera Aqui tem forró das Antiga também ó Estou à beira da loucura Ninguém vai te segurar Tô fora da sua vida Eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Ó Eu fiz esse si menor aqui Mas você põe aqui ó De saudade Então tem um Ó Vou mandar esse antiga ó É Isso é imortal Eu tô lembrado muito bem da melodia Hoje eu sei que não sou Ah tá Hoje eu sei que não sou Mais feliz Eu não sei viver Sem aquele amor É alto É alto né galera Então aqui ó Simplificado também Bora gente Olha a mágica galera Para Eu não vou suportar Toda essa barra Então são músicas Ó Eu não sei cantar galera Vai desculpando aí Eu sou um péssimo cantor Viu galera Só conto comigo aí Para ajudar vocês a tocar Cobertor Tempo perdido galera Olha só Todos os dias Quando acorda Ó São músicas que não podem ficar De fora do seu repertório Galera Ah Já entrou aqui Para a parte final Galera São mais de 100 páginas Aqui De conteúdo Para violão Para guitarra Galera Então aqui ó No final galera Tem Uma teoria aqui Que vale muito a pena Vocês estão estudando Que é Sequências harmônicas Que são as sequências Mais usadas Galera São Sequências Para te ajudar A tocar de ouvido São sequências Que me ajudaram Olha aqui ó A sequência 1 Dó Sol Lá menor Fá É uma sequência básica Galera Eu vou pular lá Para a sequência 3 Lá menor Fá Nó E sol Sequência 6 A O que é o Lá O Mi O Ré O Mi O Lá Essas sequências Que estão aqui São 10 sequências Que vão te ajudar A você tocar de ouvido Porque vocês praticam Isso aqui todo dia Galera Vocês vão ter o dom De tocar de ouvido Campo harmônico simples Aqui tem Escala menor Escala maior E campo harmônico completo Que é aquele campo harmônico Que você vai terminar Completinho Que é Dó Ré menor Menor Fá maior Sol maior Lá menor Si bemol E o Dó maior De novo Pestana Pode ser natural Vocês que escolhem Bom galera Tem mais conteúdo Que eu posso estar falando aqui Tem muita coisa Existema KJ Tem muita coisa aqui No meu ebook Que eu posso estar fazendo Um vídeo 2 Se vocês gostaram Beleza E se vocês quiserem Comprar galera Pusta apenas 10 reais É um investimento Bem pouquinho E você vai estar Sempre ajudando aqui O canal Vai estar me ajudando Eu prometo a vocês Tem muita gente Que cobra aí Que eu faço os vídeos Mostrando meu rosto Para passar credibilidade É galera É galera Que eu gosto De mostrar o violão Mais para vocês Conseguir ver Os acordes Mas prometo a vocês Que eu vou estar fazendo Mais vídeos Mostrando aqui O estúdio E me mostrando aqui Para vocês Beleza galera Então eu vou botar aqui Na tela galera Aqui desse lado O Pix Se você quiser comprar Tem um número também Você salva Salva esse número Chama lá E manda um comprovante Para você receber Diretamente comigo Tá bom E qualquer dúvida Vocês podem estar também Perguntando lá No Whatsapp Lá para mim Beleza galera Então eu conto com a ajuda De vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Esclarecendo tudo Sobre o meu curso De violão Que é o ebook Violão sem segredo Espero que você tenha gostado Então tamo junto galera Falou